Vamos então estar inserindo, começando o nosso menu, inserindo uma forma retangular. Essa forma retangular vai ser a base do nosso menu digital. Inserir mais um menu na parte de cima, para estarmos colocando o nome do nosso menu. Vamos escolher uma cor provisória, podemos estar mudando essa cor mais para frente. Com outra forma retangular vamos estar criando o cardápio. De produtos e preços, vou utilizar mais um lado para estar inserindo o preço, para ficar mais fácil de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com as formas, porque facilita bastante na criação de qualquer gráfico que você queira fazer. Vamos colocar uma forma retangular para estar colocando e inserindo o nome do cardápio. Vamos escolher uma cor, pode ser essa, vamos colocar uns salgados. Podemos estar mudando essa cor lá para frente. E agora vamos inserir alguns produtos. Lembrando que é apenas um teste. Os nomes, os nomes e os preços, talvez não correspondam à realidade. Mas sem problema, é apenas para estarmos visualizando como criar um menu digital no PowerPoint. Já está alinhado, agora vamos só inserindo os produtos. Vou inserir mais ou menos uns 6 ou 7 produtos. E é muito bom trabalhar com o PowerPoint, porque ele nos facilita bastante a inserção de informação dentro das opções, das ferramentas que eles nos oferecem. É claro que em primeiro momento, temos que pegar uma familiaridade com ele. Vou diminuir um pouco essa letra, está um pouco grande. Acho que não deu certo. Fica assim mesmo. Vou inserir agora alguns preços fictícios. Vou tentar uma colagem aqui, mas está acontecendo um probleminha quando tento colar preço. Vou ver se eu consigo dessa vez. Por duas vezes eu tentei fazer isso em outra criação e não consegui. Ele até cola, mas não cola tudo. Mais uma vez, vamos lá, vamos ver se a gente consegue colar. Acho que eu vou deixar digitar no modo tradicional mesmo. Mais uma vez, vamos tentar. Vamos usar o modo tradicional mesmo. Vai ser rapidinho. Tô colocando apenas preços somente para demonstração, então não preciso estar colocando o preço real dos produtos. Somente a quantidade que precisamos colocar. Mais um preço. . Bom, aí tá. Agora vamos dar uma formatada melhor nesse cardápio. Gera um pouco mais listoso. Eu vi uma vez um cardápio com uma parte preta. Vou deixar o nosso assim também. Vai dar um destaque legal. Deixa eu só mudar a cor da fonte. Para poder ficar no tom certo. Pronto. Agora é só colocar um preto. Pronto. Ficou um bom destaque. Bom, agora nós vamos agrupar esse cardápio para poder copiar e colar e fazer os outros. Assim fica mais fácil, mais rápido. Em qualquer trabalho, utilizando essa técnica, sai tudo mais rápido. Vamos fazer uma graça lá embaixo. Colocar uma faixa para dar um destaque. Combinando com o preto dos cardápios. Vamos mudar apenas o nome da chamada dos cardápios. Combinando com o preto dos cardápios. Vamos colocar bebidas. Bom, então, agora vamos colocar um nome aqui para o nosso bar. Vamos lá, bar, lanchonete. São Paulo é um bom nome. Nem sei se já existe esse nome. Mas vai ficar assim por enquanto. Vou dar um destaque nele. Colocar um negrito. Tô achando essa cor um pouco apagada. Vamos formatar um pouco ela. Essa não. Tá fraca ainda. Essa ficou legal. É, vai essa mesmo. Deu um destaque melhor. Bom, agora nós vamos colocar uma imagem de fundo no nosso menu. Que é essencial. Eu já tenho ela salva, então ela vai entrar automaticamente. Aí está, pessoal. Viram? Como ficou bem destacado com uma imagem de fundo. Muito bom, né? Só vamos dar um efeito aqui. Nessa chamada, onde está o nome do bar. Para ficar um pouco melhor o nosso trabalho. Deixar essa opção aqui. É isso aí, pessoal. Então o nosso menu está criado. Se gostaram, deixem uma curtida. E se inscrevam em nosso canal. Muito obrigado a todos.